Os testantes interditaram a BR-277 no bairro Uberaba, hoje em Curitiba. O clima ficou tenso, como mostra pra gente o repórter Tiago Silva. Eles acabaram de fechar a pista, inclusive alguns motoristas que tentaram furar o bloqueio, tiveram ali pedras arremessadas contra os veículos. E a gente observa aqui no local que existe uma distância, o pessoal parou ali atrás, o pessoal se afastou, os carros que foram bloqueados aqui colocaram a ré, deram a ré no veículo e se afastaram aqui da BR-277 porque o clima é bastante tenso. O pessoal aqui acabou invadindo esse terreno na última sexta-feira. Então houve a invasão desse grande terreno que tem aqui ao lado da BR-277. Aí hoje já veio uma ordem de despejo a ser cumprida por parte da Guarda Municipal de Curitiba. A Guarda Municipal veio pra cá e tá fazendo toda a varredura, tá limpando aqui os barracos que foram construídos, como você pode acompanhar nas imagens. Então a Guarda Municipal veio pra cá pra retirar os moradores. E aí houve, claro, um princípio de tumulto, o pessoal foi saindo das casas invadidas. E aí, sem ter pra onde ir, o povo acabou indo pra BR-277. Olha, depois de uma hora e meia, a pista foi liberada. De acordo com a Prefeitura, a Guarda Municipal agiu de acordo com a lei, já que o terreno foi invadido.